Oi, meu nome é Natália Norbert, tenho 21 anos, sou representante da Preta e Amarela da Zona Sul, a São Clemente. Oi, eu mereço seu voto porque eu quero homenagear a minha escola, São Clemente, que me deu oportunidade de estar aqui hoje. E eu quero homenagear o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Grupo de Acesso, que é um carnaval irreverente, alegre, tão importante quanto o Carnaval do Especial. E nós merecemos essa atenção. O Tudo de Samba e a Leste estão de parabéns. Obrigada pela oportunidade e quero dar essa alegria no todo o Carnaval do Rio. Sem a música, ele vai me alegria pra vocês. O São Clemente vem chegando com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Canta, família Zona Sul, hoje eu quero o povo todo aqui, o São Clemente, o Sorriso na Zambunga. Maravilhosa, maravilhosa e com o fio violão, minha cidade continua a deslumbrar. Quando chega fevereiro, o meu Rio de Janeiro, para tudo pra salvar. Que saudade que eu tenho, os antigos catapais. Pegava o monte, a menina morava colombina, e chuva era só de serpentina. Hoje é carro na calçada, um curso, eu, o caos. Baterra em casa, esquina, o gato agora é geral. Hoje é carro na calçada, um curso, eu, o caos. Baterra em casa, esquina, o gato agora é geral. Eu tenho que te avisei, eu tenho que te avisei. Samba um dia, samba, samba, samba. Genitário apareceu, o rei mano emagreceu. E a rainha paga pra reinar. Depois do São Clemente é isso, carnavalesco a escolar. Vou mudar esse destino, quero crer como um menino. Nesta grande festa popular, São Clemente, vem chegando com alegria. Tanto choque de homem pra acertar essa folia. Hoje eu quero o povo todo aqui.